Abertura Depoimento de Brancato Júnior para o Museu da Televisão Brasileira Em 4 de novembro de 1998 Seu nome? Paulino Brancato Júnior Nome artístico? Brancato Júnior Por favor, fale-me da sua ascendência, avós, pais Meus avós são italianos, meu avô era um italiano que veio fugido da Itália Uma criatura espetacular, linda, coisa de cinema Um homem de dois metros de altura que pertencia ao bando do Juliano na Itália Esse bando, o Juliano foi o Robin Hood da Itália Roubava dos ricos para dar para os pobres e a população siciliana o adorava Meu avô pertencia a esse bando que foi depois perseguido pela máfia e pela polícia E acabou vindo morar no Brasil por causa dessa perseguição Aqui constituiu família E meu pai, um dos filhos, ficou jornalista Era jornalista, não era bem jornalista A gente dizia que era jornalista Ele era linotipista Uma profissão que não existe mais Ele trabalhava no linotipo no Diário Popular Trabalhou 38 anos Classe média pobre Filho único que eu sou Eles conseguiram, meu pai e minha mamãe Conseguiram formar o filho advogado Um momentinho Me fale o nome do pai e da mãe Papai era Paulino Brancato Eu sou Paulino Brancato Jr. E a mamãe, Francisca Brancato E eu quero saber local e data do seu nascimento Eu sou paulistano Nasci em São Paulo, na Moca Nasci na Vila Cavalheiro, na Moca Em 1934 Tem irmãos? Não tenho, sou filho único Já nasci fazendo estrago Me conte, por favor, um pouco da sua infância Eu fui um garoto muito feliz Eu fui um garoto muito amado Sou daquelas famílias em que a criança é tudo Infelizmente não é bem mais assim As crianças são relegadas a um segundo plano Os casais estão se separando E dizem que é por amor às crianças Imagina, nós nos separamos Para que as crianças não sofressem Isso é um absurdo Naquele tempo a criança mandava no casamento E ela que era amálgama, era a união E eu fui um garoto muito bem cuidado Muito bem criado Meus pais fizeram muito sacrifício para que eu me formasse Mas falemos agora dos seus primeiros estudos Eu fui no primário Eu tenho até hoje uma carteira que eu ganhei no terceiro ano primário Como o melhor aluno Uma carteira pobre dada pela professora Que eu não tenho mais na lembrança que nome tinha essa professora Depois estudei no coração de Jesus Com muita dificuldade Fiz lá o ginásio Depois fui para o colégio de estado E finalmente entrei em duas faculdades A de São Francisco E entrei na faculdade da PUC Entre os dois cursos Naquele momento escolhi a PUC Que era o melhor curso de direito Melhor que até que São Francisco E voltando ainda à infância Pobreza, dificuldade, mas amor E às vezes este avô Ou seu pai Ou alguém da família Propiciava bons passeios a santos Fale sobre isso Vovô, quando morava na Itália Fugido dos carabineros Na Sicília não tem o que se fazer Ou o siciliano trabalha como pescador Ou ele é contrabandista Porque o contrabandista lá não tem essa maldade Que tem aqui Não contrabandeia drogas O que faz o contrabandista? Ele apanha a carga deixada pelo navio Num lado da ilha Transporta pelas montanhas E algum outro navio O barco pega do lado de cada ilha E leva para o continente Esse transporte é o que faz o siciliano Não sabe o que está carregando Nunca pode abrir Esse é o grande pecado do siciliano E o vovô, fugido dos carabineros Ele era contrabandista, claro Fugido dos carabineros Pulou na água Saiu nadando E foi perseguido por um peixe espada Desesperado Fez uma promessa Uma promessa que lhe dava um pedaço da alma Que lhe comia um pedaço do coração Disse ele que se se salvasse Se safasse do peixe espada Ele nunca mais entraria no mar Que tristeza para um siciliano Não poder entrar no mar Depois quando veio para o Brasil Já então com filhos, netos E genros e genras Ele, uma vez por ano Era grande alegria dele Uma vez por ano Fazia uma caravana Que ia a Santos Passar o dia em Santos As suas expensas Tudo pago por ele E aí então Todo mundo descia para Santos E comia Ia a um restaurante Se alugava maior Entrava-se na água E o velhinho Não entrava Ele ficava com os tornozelos Dentro da água Chorando Papai dizia que muitas e muitas vezes Encostou E ele estava sorrindo Porque os filhos estavam na água E chorando porque ele não podia estar Seu primeiro trabalho O meu primeiro trabalho foi na televisão Já? Já Eu tinha 15 anos de idade Quando eu fui para a televisão Como é que foi essa sua ligação com a arte? Eu estudava O papai era um jornalista Um dia chegou para mim e disse assim Olha Foi inventado nos Estados Unidos Um negócio chamado televisão Pai, o que é isso? Olha, eu li no jornal Que é uma caixa E a imagem vem através do ar Para essa caixa Diz Pai, isso é uma coisa espetacular Um cinema dentro de casa Pois é, meu filho Eu gostaria de trabalhar aí Meu pai disse E ele era modernista Me disse Ah, isso aqui não vem para o Brasil nunca Isso foi em 1949 Em 1950 A tupi já entrava no mar Um ano depois E eu apaixonado por aquilo que o meu pai havia contado E eu quero fazer isso Eu quero fazer rádio Eu fiquei muito doente quando eu era garoto Eu fiquei engessado um ano com osteomielite Engessado o corpo todo E um garoto na cama Um ano, além de ler Eu lia Devorei bibliotecas nesse ano de cama Eu ouvia rádio E eu era apaixonado por rádio Quando eu saí da cama Eu frequentava todos os auditórios de rádio Com o Manuel de Nóbrega Com o Blota Júnior Com o Randall Juliano Eu ia assistir esses programas todos E aí surgiu essa história da televisão Fiquei apaixonado por a televisão sem conhecê-la Um dia eu estava estudando inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos E uma prima minha, também de seus 15 anos, me disse O meu pai vai trabalhar na televisão Eu disse, pelo amor de Deus, o que é isso aí? O pai dela era José Yazete Um grande locutor de rádio Que havia sido convidado para fazer o departamento de esportes na televisão que ia nascer Não era a Tupi Era a TV Paulista A segunda emissora a ser inaugurada E eu disse para a minha prima, peça para o meu pai me arrumar um lugar para trabalhar na televisão Eu quero trabalhar lá de qualquer jeito, até de graça E para surpresa minha, dois dias depois, ela disse O papai falou para você passar na rádio que eles estão pegando Quem quiser ir trabalhar lá E eu fui, tinha 15 anos E comecei a ajudar os técnicos a montar o equipamento A primeira câmera de televisão foi montar Porque eu sabia um pouquinho de inglês e eles não sabiam nada E a gente procurava naqueles manuais que vinham como montar uma câmera Noites e noites, sem ordenado, sem nada E eu ia para lá e ficávamos montando a televisão E um dia, para surpresa nossa, eles sempre me diziam a mesma coisa Garoto, fica ali na frente da câmera Mas não aparecia nada no monitor Um dia, dois, três meses E um dia eu estava olhando no monitor E me vi Vi o meu rosto Levei um susto Foi uma gritaria Porque a primeira imagem que apareceu naquele estudo Na TV paulista, uma imagem interna Foi o meu rosto 1951 1951 1951 E como é que você, pouco tempo depois Foi ser diretor de TV? Eu trabalhei na televisão ali como produtor Eu escrevia muito bem Com 16 anos eu escrevia muito bem E comecei a fazer programa humorístico Nós fazíamos Eu fazia três quadros de cinco minutos por semana Um deles era uma dupla de troca de listas Chamava-se Troca e Dílio Depois nós tínhamos Nininha, a Garota Precoce Essa Nininha, a Garota Precoce Era uma menina que deixava louco A sua irmã e o namorado dela Porque ela era uma cultura extraordinária Por exemplo, o moço dizia Ué, ela dizia Ué é uma cidade da Conchinchina É porto de mar e tem cinco mil habitantes E ele ficava doido E atrapalhava o namoro A menina que trabalhava como Garota Precoce Zilda Cardoso O rapaz que era o noivo dessa Ainda está aí no SBT Hoje é José Miziara E a moça, eu não me lembro mais o nome dela Ela faleceu Eu não lembro mais quem era a moça Então eu produzi os primeiros humorísticos da TV Paulista O tempo foi passando A TV Paulista foi vendida para a organização Vitor Costa E eu já tinha 16 anos 17 anos E ela foi assumida por um dos nossos monstros sagrados de televisão O meu professor de tudo que eu aprendi Chamava-se Dermival Costa Lima Um diretor extraordinário E o Dermival Nós tínhamos um diretor de TV Que era irmão do Antonino Seabra Era o Clodoaldo Seabra Que sentava-se no suíte Na hora que a estação abria Às cinco horas da tarde E saía do suíte À uma hora da manhã Na hora que a estação saía do ar Era o único diretor de TV E como Costa Lima resolveu fazer programação A partir da uma hora da tarde Ele disse para o Clodoaldo Esse garoto vai aprender direção de TV Pode ensinar para ele E eu tinha 16 anos e meio Quase 17 Quando sentei no primeiro No suíte Pela primeira vez Uma coisa mais séria Mais responsável Que podia existir na televisão da época Você também chegou a ser diretor artístico E diretor geral? Fui O tempo foi passando Fui produtor Fui câmera Fui diretor de TV Depois subi Para Para assistência administrativa Da organização Vitor Costa Eu casei-me E Aliás O meu casamento é uma coisa curiosa A relação que a gente tinha com a televisão Era de verdadeira paixão O Vitor Costa Que era o dono da nossa televisão Era uma figura muito curiosa Folclórica De um lado lá da Tupi Tinha o Chateaubriand E do lado de cá na TV Paulista Tinha o Vitor Costa Tinha sido um carpinteiro de teatro Que um dia teve a coragem Numa visita do Getúlio Vargas Teve a coragem de se aproximar do Getúlio Vargas E dizer Eu quero uma estação de rádio E surpreendentemente O Getúlio deu-lhe uma estação de rádio Que ele com competência Com Quirocino Não entendia nada de rádio Mas com sensibilidade Acaba fazendo no Rio A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Mais tarde vem para São Paulo Monta a Rádio Nacional de São Paulo E compra a TV Paulista Que não ia bem das pernas Não tinha dinheiro Era uma televisão política Não ia bem E aí sim transforma essa TV Paulista Numa TV profissional Mas essa televisão também não tinha dinheiro Naquela época nenhuma televisão dava dinheiro Era tudo muito terrível Eu me lembro que eu ganhava 150 mil reais 150 cruzeiros Por programa que eu fazia Era um dinheirão Só que eles não pagavam Eles ficavam 3 ou 4 meses sem receber Cada vez que a gente ia reclamar Eles dobravam o ordenado da gente E continuavam não pagando Então Eu Eu era o O braço direito do Vitor Costa Era o quebra galho do Vitor Costa Tinha já 8 anos de TV Paulista E ele então Ele me chamava e dizia assim Brancato Olha, preciso de você O que que é, doutor Vitor? Olha, eu vendi para Açúcar União Um programa espetacular Genial Maravilhoso Eles já deram um ano de dinheiro adiantado E você vai fazer esse programa Pois não, doutor Vitor Que programa é? Ah, não sei Você que vai inventar Qual é o programa Eu vendi uma coisa espetacular Agora você vai botar no ar E aí nasceu o show União Com o Vicente Cesso Uma coisa extraordinária E vira e mexe ele fazia isso Eu fazia o jornal Eu era o quebra galho E o Vitor achava que tinha uma estima muito grande Comigo Quando eu fui me casar Passaram a lista de casamento na estação E todo mundo assinava Os diretores assinavam dinheiro bom Um presente de dinheiro era bom Porque eu precisava fazer a minha lua de mel Não tinha dinheiro para nada Comprei um apartamentinho Que o meu pai deu dinheiro E não tinha mais nada E estava esperando o dinheiro da televisão Então a moça que passou a lista Disse assim Você brigou com o Vitor? Eu falei Eu? Imagina Claro que não Obrigado Pois é Eu fui lá para ele assinar a sua lista Ele disse Não assino coisa nenhuma Para esse cara não assino nada E eu não sei o que houve O que aconteceu Eu falei Ah meu Deus do céu Agora eu vou casar Vou entrar de férias E vou deixar uma situação terrível dessa Será que vou ser mandado embora? O que aconteceu? Tentei falar com ele E não me recebeu Eu casei numa quinta-feira O Vitor morava no Rio Ele vinha para São Paulo na segunda Ficava até terça Tomava o avião naquela época E ir para o Rio Voltado Viu em Vaicante Era um negócio Era uma viagem Era um negócio sério Tinha um voo por dia para o Rio de Janeiro Então ele foi para o Rio Ele ia para o Rio na terça E só voltava na outra segunda-feira Na terça-feira ele foi embora E eu falei Puxa Não consegui Descobri o que houve Vou casar preocupado Passou a quarta Na quinta-feira Quando eu entro na igreja Quem é que está na primeira fila Todo satisfeito Com todo o staff da televisão Tinha vindo do Rio de Janeiro Para o meu casamento Comecei a chorar E ainda levou o telejornal da televisão paulista Para filmar o meu casamento E o meu casamento em 1959 Entrou no jornal Que era o jornal das sete Que era o jornal das oito Hoje o jornal mais importante Eu tenho esse casamento filmado até hoje Em filme negativo Botou um papelzinho na minha mão E me abraçou Me beijou e foi embora E estava escrito no papelzinho A partir de hoje O seu ordenado está dobrado Foi um grande Eram essas paixões Que obrigavam Que faziam com que a gente Trabalhasse Apaixonado pela casa Pelos diretores E principalmente pelos colegas Falemos de TV Bauru Acho que foi uma coisa Muito importante para você Foi Eu era Assistente Assistente do Vitor Fazia essas coisas Trabalhava Era um quebra galho Fazia tudo E aí o Vitor E aí o Vitor morreu E assume A presidência O Vitor Costa Júnior O filho Um garoto de 15 17 anos Não entendia nada Não fazia Não trabalhava em televisão E vem com ele Um banqueiro Que era o seu padrasto Assume a televisão E me E Manda me chamar Para fazer parte Como assistente dele Da presidência Foi um choque Eu não conhecia a peça Nunca tinha visto O senhor quer trabalhar comigo? Nós levantamos a sua vida E o senhor é um cara honesto Aqui dentro da rádio Tem oito anos de casa E eu quero que o senhor Trabalhe comigo Eu disse Olha eu estou com ideia Eu sou advogado Acabei de me formar E eu estou com ideia De largar um pouco a televisão Para advogar Eu gosto muito de direito Não O senhor vai trabalhar comigo Vamos Vamos Arrumar esta casa Arrumar a casa Naquela época Significava mandar a gente embora Como hoje Não mudou nada Quando entra Gente de direção nova Numa empresa Numa indústria Primeira coisa que faz Manda a gente embora Para fazer economia E aí ele disse Vou mandar 70 artistas embora Eu disse Mas não é possível Essa gente tem filho Tem casa Tem Viver disso Não sabe fazer outra coisa Não tem outra televisão Nós só temos duas Mas eu vou mandar embora Porque Isto aqui tem que funcionar Como um banco E eu vou mandar 70 artistas embora 70 técnicos Se eu arrumar dinheiro Para pagar Essa folha de pagamento O show os conserva aqui Perfeitamente E aí eu junto com o diretor comercial Murilo Brown Ferreira Junto com mais o diretor artístico E começamos a fazer um trabalho De vender Programas para segurar os artistas E aí eles foram segurados desse jeito Passou a crise E aí um dia Ele me chamou e disse Comprei a TV Bauru Ela está inaugurada Há uma semana Com fracasso tremendo Está na mão das prostitutas Bauru tinha um bordel famoso O bordel da Eni E a televisão foi montada Por uma companhia muito Uma companhia produtora de televisores Não de televisão E eles então tentaram implantar Uma televisão incipiente Pequenino Não conseguiram Bauru era Um dia de viagem de São Paulo Ia-se de ônibus ou de trem Passava-se a noite inteira viajando Para chegar em Bauru Estrada de terra ainda Por Laranjal Botucatu Era um negócio de pioneiro E a televisão ficou Na mão das prostitutas De Bauru E aí a organização Litor Costa Comprou Você vai para lá Com o dobro de ordenado Pega a sua família Vai para lá Minha mulher estava grávida Você vai para lá Monta a sua casa Faça uma televisão Nós lhe mandaremos dinheiro Vamos pagar E você vai Encaixar a televisão E lá fui eu Para o Bauru Dirigir A TV Bauru Fechei a televisão Por uma semana E depois fizemos Uma festa De reinauguração Por três dias E levamos Hebe Camargo O Mundo é das Mulheres Walter Foster E os musicais Tudo ao vivo A televisão feita em Bauru Com os mesmos artistas De São Paulo Tudo ao vivo Com o teledrama Todo sábado Com o musical Foi uma hipopéia E os artistas Iam de São Paulo Viajavam a noite inteira Faziam um programa lá Tomavam o ônibus Voltavam Ou o trem Voltavam de novo E adoravam fazer isso Porque eram apaixonados Por televisão E lá em Bauru Todo mundo fazia o que queria Lá nasceu Moacir Franco Show Lá nasceu Um entre cinco Que depois fez sucesso Na TV Paulista O teledrama Tinha feito Toda segunda Ao vivo Tudo ao vivo E foi um período Maravilhoso Eu era diretor comercial Diretor artístico Diretor de TV Tinha que fazer tudo Nós éramos poucos E foi um sucesso Me fale de TV Excélsior Quando eu voltei Para São Paulo Da TV Bauru Tentamos colocar A imagem da TV Bauru Fiz uma campanha Em Bauru Precisava Um dinheiro Muito grande Para estabelecer O link São Paulo Bauru Para engatar A programação E Precisava Uma quantia Muito vultosa Conversei Com a direção Da TV Com o prefeito De Bauru Ivaldo Crivelli Um homem seríssimo Diz Precisa de tanto Para mandar A imagem de São Paulo Para Bauru Ele diz Vamos fazer Uma campanha popular O povo paga Fizemos uma campanha popular E recolhemos Tostão por tostão Tudo Tudo muito sério Tudo assinado Com nome E tal Completado O dinheiro Cheguei na direção Da TV Em São Paulo E disse Olha O dinheiro Que vocês precisam Para comprar Equipamento Está pronto Está certo E aí Vocês podem Providenciar Agora O link São Paulo Bauru E A direção Da TV Paulista Disse Primeiro Passa o dinheiro Que nós compramos Equipamento Eu disse Não Primeiro vocês Põem mais E depois Eu dou o dinheiro Porque eu tenho Uma responsabilidade Em Bauru Muito séria Vocês conseguem Comprar Equipamento Entra A prazo Um mês Dois Três Quatro Cinco Seis meses Depois Nada da imagem No sétimo mês A cidade Cobrando No sétimo mês Eu fui para frente Da minha televisão Da minha TV Bauru Disse Boa noite Senhores Fracassamos A TV Paulista Não conseguiu Colocar o seu sinal Na TV Bauru A partir de amanhã Estaremos devolvendo O seu dinheiro Corrigido Que está no banco Tostão Por tostão E eu só Vou embora De Bauru Quando o último Centavo For devolvido E foi assim Até hoje Vou para Bauru Sou respeitadíssimo Agora a imagem Chegou lá Mas foi essa Uma hipopéia Voltei desiludido Por esse fracasso E no dia Pedi demissão Para ser advogado No dia Que eu pedi demissão Fui contratado Por Pela Pela TV Excelsior Que estava Numa nova fase E já Com Um novo dono Simons O Wallace Simons Que havia comprado A TV Excelsior E o Edson Leite Me contratou Na porta da televisão Essa é uma história Curiosíssima Porque O Edson Leite Estava meio bêbado Na porta da televisão E eu tinha acabado De pedir demissão Traguei minha carta Desci Meio macambu Vou fazer o que? Todo sacrifício Mas vou advogar Fui tomar um café E o Edson Leite Encostou perto de mim Ele era de Bauru Edson Leite Bêbado Disse assim Olha Você é o Brancato Diretor da TV Bauru Eu sou bauruense E eu acho O seu trabalho Muito bom E eu estou assumindo A direção Na TV Excelsior E você Quero contratar você Porque é um papo De doido Um bêbado Num bá Falando isso Você quem é Eu sou o Edson Leite Era famoso Como locutor Mas ninguém tinha Que conhecer a cara Da peça Levei meio na brincadeira Disse para ele Olha Eu ganho muito dinheiro Quanto você ganha Eu ganhava 50 mil cruzeiros Na época Quanto você ganha E pode falar Que eu pago o dobro Eu falei Eu ganho 150 mil Oxe É dinheiro bastante Mas eu pago 300 Imagina só Que loucura Eu pago 300 E o que eu tenho que fazer Amanhã Ser às 9 horas Para assinar o contrato Na Nestor Pestana E eu falei Isso é papo de bêbado Naquela noite Ele convidou Hélio Tosi Convidou Walter Foster Hebe Camargo Olha Ele contratou Todo mundo Na porta Da TV Paulista Eu sem emprego Já tinha pedido demissão No dia seguinte Às 9 horas Fui para Nestor Pestana Tinha uma fila De artistas Da Tupi E da Paulista De todas as rádios Para serem contratados Entrei na fila Quando chegou a minha vez Ele disse Já de óculos escuros Tinha passado A bebedeus Ah, você é o Brancato Tudo bem Quanto eu falei Que pagava para você? Diz 300 mil É dinheiro Você vai se ferrar comigo Mas você vai valer Esses 300 mil Aí do lado Assino o contrato Entrei do lado Assinei o contrato E aí O que eu faço? Você é diretor De promoções Está vendo Toda essa gente Que eu estou contratando? Estou Vamos fazer Isso aqui Render alguma coisa Inventa O que eu vou fazer Com todo esse pessoal Que eu estou contratando Que eu também não sei Eu não entendo nada de televisão Foi assim que nasceu a campanha Eu também estou no 9 Depois disso Você passou também A ser marqueteiro Não foi antes Acho que eu sou O primeiro marqueteiro Político do Brasil Na organização Vitor Costa A organização Vitor Costa Devia uma fábula De ISS 80 mil Milhões De cruzeiro De ISS Imposto de serviço E na reunião E na campanha Para prefeito O doutor Jorge Araújo Que era o banqueiro O dono Me chamou E disse assim Olha aqui Nós precisamos eleger O prefeito Porque se nós o elegemos Ele vai perdoar A dívida nossa Com a prefeitura Então a partir de hoje Você elege o prefeito Que nós já fizemos Um acordo com ele Você tem que eleger Esse prefeito De qualquer jeito E esse prefeito? Como chama esse prefeito? Chama Jânio Quadros Era um vereador Inexpressivo Ninguém conhecia E disse Você tem que eleger Esse cara De qualquer jeito Eu disse Eu não gosto de política Não entendo de política Mas você tem que gostar Entender e aprender O que você faz Com os artistas Faça com esse político também E nós fomos lá Criar A primeira A primeira Campanha Que tinha realmente Um marketing político E aí acabei me tornando Um marqueteiro político Fui estudar Fui fazer Fui inventar Aplicamos na política Aquilo que a gente sabia Dos artistas E eu e o J. Antônio Dávila Criamos um monstro Chamado Jânio Quadros Na época Criamos um símbolo Que o tornasse popular E como ele falava muito Em limpeza Criamos a vassoura O criador da vassoura Sou eu Peço desculpas Me fale um pouco Sobre TV Record Show do dia 7 Programa Jovem Guarda Fale sobre isso Eu estava na Excélsio Aí fizemos a grande subida Da Excélsio Fizemos as novelas Aqueles programas todos E um dia Fui convidado Pelo Paulinho Machado De Carvalho Que acabava de assumir A TV Record Que até então Era dirigida Pelo Alfredo De Carvalho O outro filho Do doutor Paulo O Paulinho acabava De assumir A direção Da TV Record E mandou me chamar Para me contratar Para fazer Toda a programação Da televisão E fui para lá Mas dobraram Ordenado E fui para lá De novo E começamos Tudo de novo E não tinha Na época Ninguém Para contratar Todo mundo Estava contratado Pela TV Excélsio Não tinha mais Dizemos Vamos ter que fazer Novos ídolos Novela Não dá Está todo mundo Contratado Humorismo Não dá Todo mundo Contratado Só sobra Alguma linha Musical Mas o musical Era um musical Antigo Muito Já muito Desgastado E começamos A criar Novos ídolos O que eu sei Fazer na minha vida O que eu aprendi A fazer na minha vida O que eu li muito Eu li livros Internacionais Como fazer ídolos E aí lançamos A Elie Regina O filho da Bossa Que já vinha Da TV Excélsio Já tinha feito Um musical Na TV Excélsio Lançamos Na Record Depois O Jair E a Elis E aí Precisava De uma grande Ideia Porque Só a Elis Não era suficiente Eu tinha feito Alguns programas Com os Incríveis Fui para 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 a Inglaterra Com o filme Lá com os Incríveis E tinha visto Que juventude Era uma onda Fenomenal No mundo inteiro Não tinha chegado Ao Brasil Propus ao Paulinho De fazermos Um programa De juventude Ele achou Uma loucura Porque Aqueles cabeludos Que não tomavam banho Aquilo era uma onda Que não ia durar nada Que mais um pouco Tinha acabado E aí Não ia insistir E lançamos Um programa De juventude E ficamos À procura De um ídolo Quem é Quem não é E até Que Foi sugerido O nome De um tal De Roberto Carlos Que era um moço Que cantava Razoavelmente bem Que era humilde Eu queria alguém humilde Porque a técnica É você É a técnica É a técnica Da cinderela Você pega uma pessoa Humilde E o povo Faz essa pessoa Virar rei Eu queria algum cantor Humilde E jovenzinho Com uma linguagem De jovem Com algumas gírias E me foi sugerido O nome de Roberto Carlos Um jovem Que tinha um pequeno defeito Que não tinha uma perna E eu escolhi o jovem Que não tinha uma perna Nunca demos isso Nunca ficou Nunca contamos Que ele não tinha a perna Até a mim não precisava Era um segredo de pirro Todo mundo ia acabar Sabendo Como realmente Acabou sabendo E o jovem guarda Foi um sucesso Depois lançamos Uma série de programas Essa noite se improvisa Voltamos com O roquete e pinta Era um sucesso Nós fazíamos O roquete e pinta Era um sucesso Então inventamos Um roquete e pinta Por mês Que era o show Do dia 7 E a recorde subiu E foi uma coisa Extraordinária Passou para primeiro lugar Você também fez Alguma coisa importante Em teatro Fale sobre isso Eu fui assistir Um teatro na Espanha Eu assisti Essa peça Chamava El dilúvio que viene Eu assisti a peça E chorei Umas duas horas Depois da peça A coisa mais linda Que eu já tinha Um musical Muito gozado Muito emocionante A coisa mais linda Que um homem de televisão Já tinha visto De cinema E eu fiquei apaixonado Por aquela peça Conversei com a direção E comprei os direitos 32 bailarinos Tinha 12 bailarinos em cena Tinha 12 ou 13 atores Cantando ao vivo Lançamos nessa peça O microfone sem fio Era uma novidade Era uma peça Que tinha um dilúvio No palco Todo ele feito Com efeitos A coisa mais linda Ficou dois anos Em cartaz E é uma das coisas Que eu mais me orgulho É ter feito Aí veio o dilúvio Você fez também cinema E fez o primeiro filme Colorido brasileiro É verdade Nós tivemos uma Nós fomos convidados Para fazer a Copa do Mundo De 66 na Europa E eu aproveitei Que a gente ia fazer Uma viagem de navio E disse Vou fazer um filme Nesse tempo 60 dias dentro do navio Vou fazer um filme Levamos Os Incríveis E fizemos um filme Colorido Chamado Os Incríveis Nesse Mundo Louco Muito copiado Do Richard Lester Muito parecido Com o filme Dos Beatles Que era moda Naquela época Em que cinco jovens Saí correndo O filme Foi bem O filme salvou O primo Carbonari Da falência Ele estava falido O filme deu a ele Dinheiro A mim não deu nada Mas é um filme Importante Um filme que está aí É muito importante E que foi rodado Em cinco países Cinco países Itália, França, Portugal Espanha, Inglaterra Com epopeia Você imagina Que são cinco brasileiros E três técnicos Aprontando Nesses países todos Sem permissão E a história Foi toda montada Durante a filmagem Aquele negócio De uma câmera na mão Uma ideia na cabeça Que foi como nasceu O cinema nacional Você está Na enciclopédia Do cinema nacional Não é? Pois é Eu apareço lá Como produtor Diretor De dois filmes O outro filme Muito me orgulha Eu fui O único homem No mundo Que filmou O Santo Sudário O Santo Sudário É aquele lençol Que envolveu O Cristo Que se encontra Na Itália Em Turim Em 1978 Eu fui com uma equipe De cinegrafista Para lá Era proibido filmar Não tinham permissão De filmar Ninguém tinha permissão De filmar Mil e setecentos Jornalistas Do mundo inteiro Querendo Querendo Não deixaram Eu consegui permissão especial Eu fiquei 21 dias lutando E acabei No último dia Permitiram a filmagem Eu sou o único homem Que filmou O Sudário Esse é um filme Que eu fiz com isso Um longa metragem Correu o mundo inteiro E agora fiz Um vídeo Enxugado Desse filme Que está indo também Para o mundo inteiro Agora Atividades paralelas Com todo esse amor Pela televisão Pelo teatro Pelo cinema Você fez também Alguma coisa mais Fale sobre isso É A gente A gente é apaixonado Pela vida Tudo que é novidade Um dia eu descobri A acupuntura Fiquei apaixonado Pela acupuntura Mas Em vez de me tornar Um acupunturista Eu acabei me tornando Um professor de acupuntura E durante estudar Levantei livros Fui buscar livros Na Europa Trouxe livros da França O meu professor Foi o homem Que introduziu A acupuntura No Brasil Então eu fiquei Acabei ficando Um expert no assunto E dou aulas De acupuntura Nos cursos de medicina E para a formação De professores Uma atividade Que só agora Está sendo reconhecida Pois é Agora está sendo reconhecida E está muito respeitada No mundo inteiro Você também é professor De oratória É A gente Hoje em dia A oratória É uma coisa Mais moderna Uma coisa As pessoas Quando falam Oratória Se assustam Parece aquela Aquela arte Empolada De falar bonito Hoje não é mais isso Hoje a comunicação É direta É interativa E a gente dá Aulas Para executivos Para políticos A gente dá Aulas de oratória Para professores E para todo mundo Que quer falar bem E direito Ficou só no diploma Na parede? Sou apaixonado Pela Minha profissão Devia ser Advogado Sou apaixonado Pelo direito Me realizo Me realizo no meu filho Que também é advogado E é advogado Dos bons Agora E eu me realizo nele Porque infelizmente A vida nunca me permitiu Advogar tanto Quanto eu queria Mas continuo estudando E um dia Se Deus quiser Encerro a minha carreira De advogado Advogando de graça Esse povo precisa Você falou sobre o casamento Sobre o Vitor Costa No casamento E não falou sobre o amor O nome da amada Os filhos que vieram Os nomes deles Isso Eu casei com uma moça extraordinária Uma companheira maravilhosa Chamava-se Inês Delelo Uma família muito agradável E ela me acompanhou Nessas lutas todas Ser mulher de homem de televisão Não é fácil Viu gente? Não é fácil não E ela não era de televisão Mas ela é muito compreensiva Eu casei Tivemos a primeira filha Polete Hoje é uma engenheira De 35 anos Maravilhosa Lá em Bauru A nenê veio nascer em São Paulo Mas foi lá durante Bauru E a gente viajava de Fusca Para cima e para baixo Com um bebê de meses Nessa luta tremenda Depois nasceu o segundo Um garotinho Que se chamou Paulino Brancato Neto E ele Hoje é um advogado Como eu disse Muito famoso Muito importante E a dona Inês Me acompanhou Durante 40 anos Até que um dia Um câncer A levou em 15 dias E eu imaginei Que com 59 anos A minha vida Tivesse acabado O que mais eu tenho que fazer? Já criei filho Já fiz tudo o que eu quis Na minha profissão Já vivi Já viajei Conheço 14 países Fiz filme Tudo o que eu queria A minha vida podia ter terminado aí Mas Os designios de Deus E quem está Com os ouvidos abertos Tem sempre Que ouvir o conselho de Deus E ele disse Você tem mais coisa para fazer E depois de dois anos Me colocou Uma criatura extraordinária Com quem eu casei de novo Casei tudo bonitinho Na igreja Com véu Com grinalda Isso com 60 anos de idade Os meus filhos Foram os meus padrinhos E eu casei de novo Com uma criatura Outra criatura extraordinária A Ângela Serra Brancato Uma moça maravilhosa Que nunca teve filhos Nem foi casada E que tinha o direito De ter filhos E resolvemos adotar um bebê E fomos rezar Para que esse bebê viesse E ele veio maravilhoso É uma menina linda Chamada Bianca Que nós apanhamos Com dois dias E que acaba de fazer Dois anos Agora em 98 Fez dois anos A semana passada E é uma das bênçãos Mais uma das grandes bênçãos Que Deus colocou na minha vida Amor Acho que é isso É responder a Deus E procurar fazer O bem do outro Sempre E o homem O que é para você A criatura humana Como é que você a vê Filho de Deus Sério Importante Eu acho que o homem Quando se esquece Que ele é semelhante A Deus Faz besteira A Bíblia diz Que Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Puxa Eu sou importante Eu sou parecido com Deus Eu tenho coisas Que só Deus tem Por exemplo A liberdade Criou tudo Mas só deu a liberdade Para o homem Eu tenho a vontade Todas as coisas Criadas por Deus São lindas Mas elas não têm vontade Eu tenho A vontade é um pedaço De Deus Que ele colocou em mim E eu tenho a inteligência Entre dois fatos Eu sou capaz De imaginar um terceiro E a inteligência É um pedaço de Deus Dentro de mim Que todas as outras coisas Criadas por Deus Não têm Veja como nós somos importantes Veja como o homem É importante E o homem se assemelha De Deus Toda vez que ele cria E se afasta de Deus Cada vez que ele destrói Destrói uma pessoa Destrói um amor Destrói uma televisão Tem gente destruindo A nossa televisão hoje Que triste Não fazem o papel de Deus Esse é o homem Semelhante a Deus Que tem uma eternidade Toda para frente E a eternidade Onde nós vamos nos encontrar E todos aqueles pioneiros Da televisão Que já foram Os que estão indo Nós que estamos indo Um dia Gosto muito dessa ideia Faremos uma tremenda Televisão no céu Que canal será? O canal infinito Aquele oito invertido Será a nossa imagem E lá então A gente vai fazer O que quiser Programas maravilhosos Sempre pensando No homem Como filho de Deus E no amor Como a mola Propulsora do mundo Brancato Por brancato Quem é você? Brancato Por brancato É difícil A gente saber O que a gente é Não é? A gente sabe O que todos são A gente tem Ideias sobre Todas as pessoas A gente Às vezes A julga Com tanto rigor Com tanta irresponsabilidade Furano não presta Beltrano devia fazer isso Cicrano E a gente não olha Para dentro da gente Para imaginar O que a gente é Eu sou um homem Tentando ser bom A partir de trinta e oito Anos de idade No momento em que Eu tinha muito dinheiro Que a minha mulher Só se vestia no Denner No momento em que Só tinha carro importado No momento em que Eu era um dos maiores Salários da televisão Com trinta e oito anos de idade Eu resolvi parar Porque eu não era feliz Tinha um monte de amantes Que não traziam nada E eu era infeliz Até que então Eu resolvi Descobrir três coisas Sem as quais Ninguém é feliz De onde eu vim O que eu estou fazendo aqui E para onde eu vou Consegui responder isso E hoje posso dizer Que Brancato É um homem À procura de Deus Obrigado Obrigada Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto